Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, tamo de volta no GTA V E hoje a gente tamo no modo offline Mas tamo curtindo a hora aí nos TS Manda um salve ai Shinora Que salve mais animado É isso ai Mas bom pessoal, então hoje a gente Eu tô com essa skin aqui porque eu não tenho da polícia civil Mas hoje a gente não tá usando uma viatura da polícia civil Foi convertida pelo Scar Como diz o Renan Mariano Foi convertida pelo Scar E está à venda, quem quiser E aí o perfil dele no Facebook Vai estar aí na descrição, beleza? É, na descrição não Vou deixar aí nos comentários E vamos lá Uma Trailblazer 2014 eu acho que é ela Olha lá Muito top O Shinora vai ficar sem entender nada Porque ele não tá vendo nada Então Só vai ver no No vídeo na hora Mas ó Tá muito top Com aquele Ls Com o luminoso novo Que a polícia civil usa Também pessoal Quem estranhar o áudio aí É porque eu tô com o headset novo Então já tô avisando Pra não Estranharem muito O nego falando merda Tá bom Então vamos sair aí Pra Bom Não é bem patrulhar Vamos aguardar alguma Ocorrência que Precise da ação da polícia civil Vamos aguardar algum Carril Bom pessoal Acabou de cair um Um Carril aqui Um veículo Foi avistado por essa área Veículo de forma suspeita A gente como já tá próximo Do QTH Vamos ir Averiguar Aqui ó Na contramão mesmo Deixa eu ligar o sistema De luz da viatura O carro eu acho Que tá quebrado Vamos puxar aqui O emplacamento Desse cara Vamos encostar ali nele Opa Caramba velho É pra nós Está arrumando o carro Será Agora eu virei mecânico Xenora Nada a ver Polícia vira mecânico Olha lá Parou de fumar Fumaciar o carro Você mexe Você mexe o bagulho O carro começa a andar E o cara vai de boa Olha lá Moe agradeceu Foi embora Virei mecânico Título do vídeo Polícia civil Virou mecânica Ó o interiorzão da viatura É tipo o CT O que o policia civil Oi É tipo o CT Ah é Desligar o sistema de luz Opa Tem alguma coisa Ali atrás Tem algum BO Aqui atrás Nós temos uma alerta de tráfego Em Hallowatt Blacksmith Um carro preto Um felon preto Legal nele Se eu soubesse que carro Que é um felon Ajudaria muito Tá lá pro outro lado Desde que Opa Quase tombou Para 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 Lá na frente Caramba bicho O carro tá andando É Algum pinote Sabe quando você Já viu o carro Mas não tá O tipo do carro Mas não tá Se recordando Muito bem Ei Eu fico assim Todo Todo fazeamento Opa 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 Achei Manda ele encostar ali 2 8 4 Nora Sam 9 4 9 10 99 10 10 10 12 13 11 12 13 15 15 16 13 13 13 14 15 15 15 16 16 18 18 19 18 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 25 22 22 É cada nome, velho, que eu vou te falar a verdade Só libera os caras, você não sabe nem se matou, se não matou, o que que tá acontecendo É, o duro é que a licença dela tá válida, é porque Tá marcado o carro dela aqui Tudo certo aqui, o pior é que tá tudo certo o carro, vou dar uma multa nela Dá cinquentão de multa E uns dois pontos na carteira Não, não vou rebocar o carro dela não Multinha leve né Sinora, eu tô sendo bonzinho Cinquentão de multa Tô sendo bonzinho Aí daqui a pouco vão ficar no meu vídeo Mas polícia civil dando multa Galera, daqui é um jogo, nós vamos patrulhar de... Né Opa Ah, não vou atender isso não Carro ali com a documentação inspirada, eu não vou abordar carro não Opa Que é R.U em Que triste né Sinora, o GTA 5 dessa pra jogar online né ó Nossa Imagina nós jogando com o LSPD É muito louco Encostando o QTH hein Opa, tem alguém aí mirando no outro hein Moça Polícia, larga a arma Caramba bicho, a mulher tá querendo matar a outra E agora, será que eu atiro... Larga a arma Deu um tiro e derrubei, vai 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 Opa, troca de tiro Troca de tiro Nossa Tá atirando em mim, tá atirando em mim Será que matou a outra mulher? Opa, derrubei, derrubei Calma aí moço, fica calma aí e mantém as mãos pra cima hein Beleza, beleza Vai lá Caramba, a mulher tava com uma pistola e uma em Bel, véi Tá doido? Chama o Yemi Hã? Como assim, eu não entendi Não, ela tava com duas armas Uma pistola A outra eu acho que tava no... A pistola eu acho que tava na cintura Caiu a pistola depois Ela atirou em mim de fuzil E aí do lado do corpo dela tava uma... Uma em Bel Uma pistola, né? Agora eu entendi Agora eu faquei É, catei Deixa eu chamar o IML aqui Primeira troca de tiro aí com a... Com a equipe não, né? Que eu tô sozinho Caramba, o IML já tá aqui já, véi Rápido, hein? Acompanhar o serviço do IML É, ele falou que a... As fotos vão estar no YouTube Cara, eu só espero que esse áudio desse vídeo esteja ficando bom Se não ficar, eu choro. Mais certo, meu irmão. Tem que R.U. Ixi, tem um... O que quer dizer, o... Shinora, R.A.D. Rage em progresso. Alguma coisa na estrada está em progresso. Eu acho que alguém brabo. E eu tô brabo. Eu tô brabo. Me encosta. Você tá brabo, aí por... Eu tô brabo. Desligar aqui os... As luzes. Opa, opa, tá correndo ali, hein. É carro, é carro mesmo, Shinora. Eu acho que é briga de trânsito, hein. Briga de trânsito. Olha lá. Briga de trânsito. Vamos. Dispatch, nós temos o suspeito em frente. Vai, 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 vai. Não é pode... Peraí, vai. O cara ficou preso. Pega a arma, pega a arma. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Desce, desce, desce. Sem pinote, sem pinote, Diogo. Vai, vai, vai. Pro chão. Pro chão, de boa. O nome do cara é Adam Jacobs. Tava meio estressado aí. O outro... O outro cara tá ali. Vai, de joelho aí, Adam. Copom, confere o emplacamento aí pra mim. O carro é um... Nossa, o nome do carro? Asterop. Placa sexta, oitavo, Victor. W, hotel, terceiro, quarto, uno. Confere aí, Shinora. Ô, Shinora, eu falei, confere aí, Shinora. Respondeu o copom com a vozinha de mulher. Eu falei, confere aí, Shinora. Aí, respondeu a mulherzinha do copom. Tá vendo, ó. A vida é real sincronizada aí, ó. E aí, senhor, tudo certo aí? Hã? Olha lá, ele tá agradecendo. E aí, senhor, pode retomar aí, senhor. Tá dando tiro aí pra algum lado aqui. Enquanto isso, vou... Oh, esqueci de chamar a viatura pra buscar o cara, véi. Deixa eu chamar a viatura aqui. Senhor, Adam, aguarda um pouquinho aí que a viatura vai vir buscar o senhor. Ó, até decorou, mano, cara. Opa. O cara é o bichão, mano. O Mike tem que ter uma memória boa. Aí, quando vai ver no vídeo, não é esse o nome do cara. Desculpe. Me desculpe. Não foi minha intenção, esse barulho do caminhão aí, entendeu? Ah. Eita, caramba, tem uns caras saindo na porrada lá no meio do... Do mato. Parou, 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 Joe. Parou, 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 parou. Parou aí. E caramba. Vai, 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 vai. Parou os dois, parou os dois, parou os dois. Parou, parou, parou. Parou os dois, hein, de boa os dois. Vai, rola pro chão. Caramba, velho. Pior que a mulher tava dando uma pisa no cara. Deixa eu tirar a viatura. Caramba, tem uma K.R.U. Possível uno autorizado camping. Deixa eu prender esses dois aqui. Agora vocês vão brigar dentro da cela. Vai, sai de perto da mulher aí, vagabundo. Vem pra cá, ô, Joe. Anda. Zé Ruela. O nome do cara é Cal. Vai de joelho aí. E a mulher. Fala LX ali do turugo. O nome da mulher é Gema. De joelho aí, Gema de ouro. Ai, já chamei. Já chamei a zeatura. Vamos lá naquela ocorrência lá. Que alguém tá fazendo acampamento de forma não autorizada, deve ser, né? Também acho. Só tamo a... 1.16 milhas. É, antigamente esse treino marcava em quilômetro. Tem marco ou em quilômetro, velho? Não, o meu tá escrito milha. MI. 0.94 MI. Poxa. Aqui a rua é meia perigosa, então vamos na cautela. Cheia de curva, velho. Vai encostar a polícia civil lá. Vai saber se os caras não tá... Traficando aí. Caramba, a viatura toda apagada. Dá nem pra ver, velho. Os caras só vai ver a barca pretona passando. Liguei pelo menos os luminosos, né? Ah, mano, tem que chegar desligadão. O cara te pegar no chute, cara. Não, na rodovia, né? Ah, tá. Aí tem que pelo menos... O farol tem que tá ligado. Deixa eu desligar tudo aqui. Tô encostando no local, hein? Deixa eu desligar as luzes. Não, vou deixar a luz ligada, que a última vez no vídeo da rota eu me lasquei. Caramba, tá de brincadeira que eu... Que eu vou ter que procurar onde esses doidos tá acampando. Ah, já achei. Certeza que é eles. Vai roubar o carro, não. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou. Tomou choque, já? Vai pro chão, pro chão. Na minha frente você tá querendo roubar carro, ladrão? Vai, vai, vai. Rola pro chão. Vai, vai, vai. Cara na terra, vai. Vagabundo. Isso aí, de boa. Frank Rivera já tá preso aqui. De joelho aí no chão. Vou pedir apoio, não. Deixa eu lá pegar. E aí, moço. Você também vai ser conduzida também, vai. Vai, cara pro chão aí. Beleza. Beleza. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, então. Terminou a ocorrência. Não tô nem enxergando nada, véi. Tudo escuro. Chegou a SW4 aí do Turugo. Pra vir buscar os ladrão. Mas é isso aí, pessoal, então. Então, espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Tá se inscrevendo no canal. E passei no canal do Shinora também. E quem querer comprar as viaturas aí, entre em contato com o Scar, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo e... Fui!